Então isto quer dizer que durante dois anos, praticamente, não tinha desconfiança alguma? Tinha, porque eu já cheguei na creche, o meu filho estava machucado, mas sempre havia uma justificação. Ele estava machucado com hematomas, com nozes negras? Já com hematomas. Qual era a justificação que lhe apresentavam? A mãe, ele caiu, ele está sempre a correr, ele anda sempre a correr. Teve uma vez, fui buscá-lo, a roupa de cama dele estava com sangue. E, é claro que a justificação que elas me deram não me convenceram. Fui para casa triste, claro, mas deram a justificação delas e a gente acaba sempre por aceitar a justificação delas, porque a gente confiou nelas para deixar lá os filhos. Foi confiança, foi por isso que eu deixei lá o meu filho, porque senão nunca o deixava lá. Zó Dilma, estamos a falar de uma confiança de dois anos, portanto. Exatamente. Não foi juntando dois mais dois, porque a criança, de vez em quando, apresentava nodos negros. Aquela vez que também apareceu sangue lá no lençol. A dado momento, ela começa a dizer, não quero ir para a creche. Não foi juntando as coisas? Sim, ultimamente é que ele começou mesmo a expressar, ele diz tudo. Eu não vou dizer que o meu filho viu vídeos, porque ele não viu, ou que ele viu notícia, porque ele não viu. Mas ele diz tudo, faz tudo, e o gesto, o comportamento, as coisas que ele vai fazendo, é igualzinho ao que está nos vídeos. Mas quando ele começa a dizer que não quer ir a fazer uma espécie de birra para não ir... Custa-me deixar... Não é isso, mas, ó Dilma, ele foi verbalizando alguma coisa, ele foi lhe contando alguma coisa. Foi. A partir do momento em que eu consigo falar consigo, o que é que ele lhe foi contando? Da última vez eu até fui buscar. Foi numa sexta, lembro-me quando chegou as fotos do Natal na creche, fotos que estavam em grupo. Ele foi lá, dizia nome de todos, quando chegava na educadora dizia o que é que uma fazia, o que é que a outra fazia. O que é que ele contava? Mamá, a educadora bateu. Eu, Isaac, não. Mamá, a educadora bateu. Depois, e chegou na outra educadora, também disse a mesma coisa. A outra não estava na foto, mas ele foi dizendo o que é que ela fazia. Quando eu vou buscá-lo na creche, Isaac, o papá estudo, sim, mamá. E ele fazia gesto, como é que elas davam na boca. Como é que era? Isaac, o papá estudo, sim, mamá. A educadora, na boca, assim. Eu, assim, Isaac, sim, assim, mamá. Então, e eu fiquei a saber também que deixavam o meu filho dormir em cima do prato, ao ponto de ele bater com a cabeça na mesa. Não faziam nada. E quando ele dormia, eu mandava uma água. Mandava uma água em cima dele para ele acordar. Dilma, a Dilma, portanto, começou a desconfiar que alguma coisa não estaria bem. Sim, sim. Comecei a desconfiar. Mesmo a minha mãe também já me tinha chamado a atenção. Que os hematomas que ele chegava em casa não era normal. Que de sexta passava ele fica com a minha mãe, porque eu vou trabalhar sábado. Não há aqui qualquer juízo de valor, qualquer juízo da minha parte, Dilma. Entenda-me bem. Mas, por exemplo, nunca questionava. Quando questionava, elas davam sempre aquela justificação. Sim, davam sempre justificação. Mas a Dilma, no fundo, sabia que... Claro que eu sabia. Coração de mãe não se engana. Eu sabia que alguma coisa... Eu ia para casa triste. Mas eu tenho que trabalhar. Eu entreguei a elas o meu filho com cinco meses e meio. Porque eu confiei nelas. Confiei nelas. Se não, eu não deixava o meu filho lá. Não deixava mesmo. Preferia ficar em casa, sem emprego e cuidava do meu filho. Eu deixei lá porque confiei nelas. Então, só tem noção da dimensão da verdade, alegadamente, a partir do momento em que há uma ex-funcionária que faz a denúncia? Não. O meu filho já estava-me dando sinais. Ele dizia mesmo. E o que é que a Dilma fez com esses sinais? Com essas coisas que ele lhe foi contando? Mas ela justifica... Quando a gente chega lá para ir buscar os nossos filhos... Mas, ó Dilma, quando o seu filho, quando o Isaac lhe vai contando coisas, nunca enfrentou... Não. As funcionárias, a diretora, com aquilo que o seu filho lhe ia contando? Não. Por acaso, não. Nunca. Porque eu tinha muita confiança nelas. Principalmente a educadora que abria a porta. Porque o meu filho é o primeiro a chegar na creche. Por volta de cinco para sete, estamos aí a porta. Ele é o primeiro a entrar. Então, o que mais me dói, mesmo, o que mais me corta o coração, é só de pensar que ele está lá desde cinco meses e meio. Quando ele era mais bebezinho, não sabia falar. Não sabia expressar mais agora. É que ele está a me mostrar. Agora ele mostra tudo. E acha que ele ganhou o mesmo medo ao infantário? Ganhou. Porque ele não queria ir. Não queria. Até hoje, eu digo, Isaac, queres ir para a creche? Não. E começo a chamar as educadoras por nome. Queres ir ter? Não, mamá. Não, não quero. Quero amar. Não, não quero. Eu vou agora. E aí